meninas então aqui estou fazendo um vlog hoje aqui onde vai ser o casamento da minha sobrinha nós vamos celebrar o casamento dela da daiane da genor e aqui vai ser o local também aqui é um dia antes né nós estamos aqui dez horas da noite vai ser amanhã meio dia nós vamos estar realizando este casamento ainda tá tudo no cru e aí aqui tá todo mundo da tchau galera aí a gente o lugar da festa aqui é no sítio minha chica de amanhã chica então tudo lindo muitos quartos que a marida na fala da oi tô filmando todo mundo e aqui é muito grande gente tem piscina lá aqui é no final da avenida japão aqui no minha chica então nós vamos fazer esse blog e vamos filmar também o dia de amanhã celebra-se de casamento aqui tá a galera daína e a noiva da minha sobrinha aqui a maniquinha e a mãe da daiana é minha prima e minha madrinha a moniminha e a gente está fazendo esse blog pra vocês verem como Acontece tudo antes Escavamento maravilhoso É um sonho da Dayane Então vamos ouvir Ela falando alguma coisa pra nós Gente, aqui estão os noivos e a gente quer saber O que eles estão sentindo agora O que vocês estão sentindo, Dayane e a Janor? Ansiedade, nervoso, muita emoção Falta muita coisa ainda pra fazer Oi, Jesus, e aí? Já vem a hora de chegar E a gente vai aproveitar bastante Ah, isso aí, quais são as expectativas Pra amanhã? Ah, que seja tudo maravilhoso Dê tudo certo, que não ocorra nada errado Mas com o pé em Deus vai dar tudo certinho Isso aí, então felicidades aos noivos, né filha? E até amanhã Amanhã nós estamos lá, tchau Tchau Aprendendo a fazer guardanapo Pra colocar os talheres na mesa Olha gente, até eu aprendi, que show Dá um pato, vai lá maniquinha Vamos ver, vai rápido que vai acabar a bateria Aqui ó, dois eu vou conseguir Puxa as pontas Calma Isso, pra dentro agora A vela vai direto nos copos Aê, aniquinho Ai, depois você vira assim, né? Isso, certinho, mãe Agora vira Gente, muito fácil Show Estamos todos aprendendo para o casamento da Dayana A galera tendo aula com o rapaz, tá vendo? Então meninas, aqui já é o outro dia do casamento Tá tudo sendo preparado Com muito amor A família toda chegando A família toda chegando A família da minha sobrinha chegando Então eu vou mostrar um pouquinho a muzulca lá pra trás Olha só Tá ficando tudo lindo, todo mundo arrumado E bora, vamos acompanhar Olha meninas, tudo pronto A noiva ainda não chegou Tá tudo sendo arrumado Tá tudo sendo arrumado aqui Tudo lindo, maravilhoso Olha a entrada, gente Ela vai entrar por aqui Não, mentira Vai ser tudo lindo Não, mentira Eu quero cumprimentar a todos Boa tarde E assim como eu e você Fomos convidados Eu também quero convidar uma pessoa aqui muito especial Pra fazer parte dessa festa Deste sonho que chegou a Daiane Parece que demorou tanto Mas chegou, o sonho sempre chega Amém? E eu quero convidar uma pessoa Também muito especial pra fazer parte Desta festa, pra que não falte Alegria, pra que não falte A sua vida do casal Amém? Pai querido Nós queremos Senhor, te agradecer por este Momento, por esta grande Festa Senhor, e nós Convidamos o Senhor neste lugar Nós convidamos a tua presença Pra que não falte alegria Nesta tarde Senhor, neste Grande sonho que está se tornando Realidade Pai, e nós queremos Te agradecer que a bênção do Senhor Esteja sobre a vida da Daiane e do Agenor E sobre a vida de cada um que foi Convidado nesta tarde, em nome De Jesus, amém Então quando nós olhamos pra essa aliança Esse é um sinal na vida da Daiane Que vocês estão fazendo uma aliança Um para o outro E toda vez que todos olharem pra essa aliança Um desavisado olhar pra Daiane Nossa, que mulher bonita E vai olhar pra mão dela e vai ver que tem um sinal na mão dela Que ela já tem um comprometimento Que ela já tem uma aliança com alguém E a mesma coisa na vida da Agenor Quando alguma desavisada Olhar pra Agenor E vai olhar pra mão dela e vai ver que ele tem um sinal na mão dele Que é a aliança Que ele tem uma aliança com alguém Então quando vocês fazem uma aliança com o outro Essa aliança jamais poderá ser quebrada Que ele tem uma aliança com alguém Abertura Abertura